Legal, acho que ela é uma... A, R, P W, I, P V, A, V P, V, P W, I, P V, E, V I, P W, I, P V, E, I V, P V, P W, I, P V, O, V P, V, P W U, P V V V V, V, P Sanyah 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 Sanyah